A partir de 1º de dezembro, o processo necessário para a abertura, modificação ou fechamento de empresas no Rio Grande do Sul será feito pela internet, no site justis.rs.gov.br. A cerimônia que marcou o lançamento da Junta Comercial Digital ocorreu em cerimônia no Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori. Até agora, o sistema online estava disponível apenas para Porto Alegre. Então, eu acho que cria um ambiente favorável, muito favorável, por sinal, para o empreendedor, tornando o Rio Grande mais sustentável e também mais atrativo para investimentos, para novos negócios, que justamente vão gerar aquilo que nós desejamos, emprego, renda. Além de proporcionar maior agilidade e diminuição dos custos, a medida também permite a redução do tempo de liberação de licenças para até dois dias, facilitando a vida dos empreendedores gaúchos. Dá para dizer que ficou mais fácil, ficou mais celere e ficou com mais segurança jurídica. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, nós ligamos a chave, viramos a chave, como se diz, para que todo o Estado tenha a possibilidade de entrar em contato com a Junta digitalmente, mandando constituições, alterações e extinções de empresas diretamente. No seu escritório, você digitaliza ali, entra, salva em PDF e encaminha para a nossa Junta e automaticamente será recebida e tomada as providências legais dentro da Junta. No encontro, também foi assinado o termo de cooperação entre a Junta Comercial e o Banrisul, que garante três anos de certificação grátis a todos os correntistas do banco. No encontro, também foi assinado o termo de cooperação entre a Junta e o Banrisul.